Olá, amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também esteja tudo ótimo, tá bom? Bom, hoje, gente, não repara um pouco minha voz porque eu estou gripada e mesmo assim eu estou precisando gravar vídeo pra vocês, tá bom? Mas, enfim, eu estou aqui. Então, hoje eu trouxe mais uma novidade pra vocês que eu passei nos meus cabelos, só que eu não gravei passando, tá bom? Porque o vídeo está ficando muito longo, tem gente reclamando e tal, que o vídeo está longo e isso aqui. Então, a gente vai encurtando os vídeos, né? Frisando uma coisinha, os comentários respeitosos e os comentários que acrescentam no meu canal, eu respondo. Os que não me acrescentam e os deslike, eu vejo como eu estou no caminho certo e devo prosseguir. Isso não me abate em nada. Então, os comentários me desfavorecem, eu ignoro com sucesso, então isso não me afeta em nada, tá? Estou aqui gravando para quem gosta dos meus vídeos e para quem me segue realmente e deixo aí seus comentários com muito carinho, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Era só um recadinho rápido, tá bom? Porque nesse mundo só tem uma pessoa pra brecar o meu trabalho ou brecar o que eu faço ou brecar um sonho. É Deus. O resto, tiro de letra. Então, eu trouxe uma novidade que eu gostei demais, demais, que eu ganhei lá na feira. Eu já mostrei. Se você não conferiu o meu vídeo da feira Beauty Fair, confira. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês, pra vocês estarem conferindo, tá bom? Pra vocês verem o que eu ganhei na feira. Gente, é esse SOS, rícino e queratina da Salon Line. Gente, se vocês estão com o cabelo ressecado, quebradiços, em transição, tá naquele desespero. Não sabe o que fazer. Ah, meu Deus, por que não surge um creme? E precisa de fazer uma boa finalização e fique com brilho, que fique macio, sem ressecado. Aqui está o creme. Ativador de cachos, 5 e 1. Vou estar lendo pra vocês rapidinho, pra não ficar chato o vídeo, tá? Ele é ideal para cabelos ressecados, fragilizados, quebradiços e danificados. Meu cabelo está assim, não, mas se deu super bem, ó. Tá? Se deu super bem, não quero nem mexer nele. Então, ele traz o quê? Hidratação, ele traz nutrição, reconstrução, força e um brilho extra aos cabelos, ó. Nem reparador eu passei hoje. Nem pente e garfo, nada. Tá do jeito que eu lavei meus cabelos hoje. Então, ele é, pra você que está em transição, uma ótima alternativa. Assim também como o gel de babosa, alecrim e mamona. Já tem resenha no canal. Aí vocês também confiram que é muito bom. Está usando ainda mais ele junto. Não, eu usei somente ele hoje, ó. Tá super levinho e com balanço, tá bom? Então, ele contém o quê? O óleo de rícino que a gente conhece, que é o mequitante. Ele traz força aos cabelos, ajuda no crescimento. Eu vou estar lendo pra vocês. E a queratina também. Então, a Salon Line reuniu os dois em um só. Então, eu estava falando aqui pra vocês um pouco, tá? Por que que ele é 5 em um? Como eu já disse, ele hidrata, ele nutre, ele reconstrói, dá força e brilha o extremo aos cabelos. Então, o nosso óleo de rícino, né? Que a gente ama. Tá em todas as receitas, principalmente a minha aí. Tá em todas as receitas. Ele é rico em ácido, né? Graxos, vitaminas e sais minerais. Possui propriedades que restaura e hidratam os fios. Além de oferecer cuidados para o couro cabeludo. E deixa saudável, né? Lógico. A queratina, todo mundo sabe que é um excelente, né? Pra estar selando as costículas. É excelente para a reconstrução também. É capilar profunda, devolvendo nutrientes. Que o cabelo perde com o longo do tempo. Porque o nosso cabelo vai perdendo, né? Os nutrientes com o longo do tempo. Vocês vão ficando velhos. Então, a gente precisa estar fazendo uma restauração de vez em quando neles, né? É muito bom. Como que você vai usar? Aqui eles falam, né? Você lava o cabelo, condiciona. E faz a finalização normalmente com ele. E dá a definição dos cachos. Controla o frizz. E tem filtro UV, tá? Ele é efeito umidificado. Eu gostei muito dele. Muito, muito mesmo. Então, se você tem o cabelo danificado. Ou fragilizado. Quebradiço. Você pode estar fazendo uso dele normalmente. Eu não vou fazer porque meu cabelo está saudável. Porque como vocês sabem. Tudo que eu faço eu deixei pra vocês. E eu também sigo um cronograma capilar. Tá bom? Então, eu vou me trazer essa novidade rapidinha pra vocês. Não tem muito o que falar. Só que a Salon Line tá arrebentando aí. Agora, juntou o rícino. O óleo de rícino. E a queratina, ó. Dá pra vocês verem aqui. Tá? É um ativador de cachos, tá? Outra. Ele, a hora que você passa pressa e água. Ele é bem levinho. Eu vou mostrar a consistência dele pra vocês. Ó. Ele é branquinho, né? Ó. Bem levinho, tá? Então, eu super indico pra vocês. Então, eu tô resenhando as coisinhas que eu trouxe lá da feira. Estou amando, tá? Gostando muito mesmo. Então, esse creme, ele, né? Pelo que eu li na composição, ele não é um liberado, tá? Aqui, ele não, ó. Ele não veio com a tabelinha. Tá bom? Ele é novidade, ele tá ainda na pré-venda. Ele só está sendo vendido, acho que, se eu não me engano, pelo site da Salon Line. Então, eu super amei esse SOS Cachos, tá? Da Salon Line. E super indico pra vocês. Gente, a resenha foi rapidinha, tá bom? Da próxima vez, eu vou passar ele. Vou fazer alguma coisinha. Vou lá alguma coisa aí pra vocês. Eu passando junto. Só que como o vídeo tá ficando muito longo, eu tô evitando, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, deixando beijos a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.